Abertura 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 A justiça o ovo está ligado É bem mais perto que esse sangue amado E tão cego E selvagem 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 Hoje ao sol A manhã não linda A tempestade Chega Nos seus olhos Ação Então me abraça A morte E diz mais uma vez Que já estamos Distante De mundo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo O escuro Depois que eu estou perdido Eu quero ouvir agora o seguinte Aqueles que tem certeza Que passaram e ainda Não terminaram de passar pelo movimento Somos tão jovens Se considerem Somos ames Somos ames Somos ames Somos ames Somos ames Somos ames Sous-titrage ST' 501